Olá pessoal, tudo bem? Começa agora mais um minuto Cicobi Amazônia, o seu informativo semanal diretamente de Porto Velho, Rondônia. Eu sou o Lancaíque, assistente comercial, e hoje vou compartilhar com vocês as principais ações da nossa cooperativa. Estão prontos? Então vamos conferir! No último sábado, 7 de setembro, o nosso gerente regional de Porto Velho e Guajaramirim, Hermeson Fidelis, e o gerente de agência do PA17, Zona Leste de Porto Velho, Douglas Batista, estiveram presentes no lançamento do show musical Beneficente Clássicos do Mundo, promovido pelo NAC, Núcleo de Apoio à Criança com Câncer. A Cicobi Amazônia se orgulha de apoiar causas como essa, que reforçam o nosso compromisso com o bem-estar da comunidade e a responsabilidade social. A pequena Heloísa de Castro Nascimento, filha do nosso querido Bruno Henrique, da equipe de TI, está toda estilosa com o mimo da família do Cicobi Amazônia. Ela está arrasando com o bode. Já cheguei fazendo parte do Cicobi Amazônia. Heloísa, seja muito bem-vinda à família. A nossa agência do PA13, em Manaus, realizou grandes negócios importantes, dentre eles, o fechamento do seguro de vida da cooperada Lívia Simões, que ganhou um lindo boné personalizado como brinde. E duas importantes operações de crédito para a empresa Amazônia Assessoria, realizado pela gerente de carteira PJ, Jéssica Vanessa, e assistente comercial, Manuela Viana. Essas conquistas fortalecem o relacionamento entre a cooperativa e os nossos cooperados. Em Rorainópolis, nossa agência do PA22 é patrocinadora oficial da primeira corrida ecológica do município. O evento é um incentivo à saúde da comunidade e da sustentabilidade. A nossa cooperativa está entusiasmada em apoiar a estação, que reflete o sétimo princípio do cooperativismo, o interesse pela comunidade. Em Manaus, nosso gerente regional do Amazonas e Roraima, Aníbal do Carmo, junto com a gerente de agência do PA12, Giancarlo, realizaram visitas importantes às empresas Manaulense Indústria e Santo Pão. Essas visitas contribuem para o crescimento das empresas parceiras, assim como para a comunidade local, destacando soluções financeiras cooperativistas e visando mais benefícios para todos. E nossa agência do PA24, em Manaus, também contribuiu com uma série de ações que demonstraram o compromisso e a dedicação de cada um. A equipe iniciou a semana com a participação no 2º Arraial do 5º CMPM, explicando sobre o benefício do cooperativismo. Também tiveram um treinamento sobre capitalização e catum, ministrado pela profissional Daiane, e aproveitaram para divulgar a nossa cooperativa, o que resultou na abertura de novas contas PJ e no fechamento de importantes parcerias. E, por fim, realizaram visitas de negócios e relacionamentos nas empresas Art Grand e Lord Burgers, ampliando oportunidades para futuras parcerias. O nosso presidente, André Quissandro Miranda, esteve presente no primeiro encontro de assessores parlamentares federais da região norte, promovido pelo sistema OCB em Brasília. O evento reuniu representantes das cooperativas com o objetivo de fortalecer o relacionamento entre o cooperativismo, destacando a relevância do setor e o seu impacto no desenvolvimento social e econômico do Brasil. E esse foi o resumo das principais ações da nossa cooperativa. Para saber mais, acesse as nossas redes sociais. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo minuto, se cobre a Amazã.